Música Olá, bom dia pra você. Começa a partir de agora os 6 horas notícias. Te convido a ficar com a gente até as 7 horas da manhã. Comigo Juliano Couto e Mariana Rocha. Bom dia. Bom dia Juliano, bom dia aos nossos telespectadores que acordam cedinho com a gente. Hoje é terça-feira, 11 de junho de 2019, Véspera dos Namorados em Promoção. Mais tarde aqui nos 6 horas, né? Fica atento nas nossas promoções. Como bem disse a Mariana, você precisa só mandar um vídeo pra gente. Daqui a pouco a gente explica pra você, porque a gente já começa agora mostrando quais os destaques de hoje. Ministro Sérgio Moro esteve em Manaus pra discutir a crise no sistema carcerário e evitou a imprensa ao ser questionado sobre mensagens que comprovam a possível interferência dele na condução da Lava Jato. Viaturas ficam paradas em Sicon, do centro da capital, por falta de combustível. Capitão da PM é preso por passar informações a traficantes sobre operações sigilosas. Milícias armadas comandam esquema de invasão e venda de terras em áreas de preservação permanente em Manaus. É mês de junho e as tradicionais comidas típicas são atrações nessa época do ano. Os arraiais, os cardápios amazônicos também ganham a preferência. E nossos repórteres mostram as opções diferenciadas para presentear no dia dos namorados. Isso e muito mais no 6 Horas Notícias dessa terça-feira, que já começou. Começando agora o 6 Horas Notícias para falar de um assunto muito importante. Olha só, populações de Manaus, populações de invasões aqui da cidade convivem com medo. Eles temem perder as suas casas e até mesmo a vida de seus familiares. Milícias armadas comandam o esquema de invasão e venda de terras em áreas de preservação permanente aqui na cidade. Além da degradação ao meio ambiente, os moradores relatam que convivem com medo da violência. Do alto é possível ver clarões em meio à floresta. Segundo os órgãos ambientais, as invasões são planejadas. Algumas famílias ocupam o local por real necessidade de moradia. Mas a polícia investiga criminosos que aproveitam a situação para fazer a venda ilegal das terras invadidas e dominar a comunidade com milícias armadas. Nesta invasão, no Tarumã, zona oeste de Manaus, pelo menos 500 famílias vivem numa área que foi usada na extração de minérios. Este morador, que prefere não se identificar, confirma a ação dos milicianos. A gente não conquistou isso, então nós precisamos, né, ter uma moradia digna, né, e eu acho que também muitos estão desempregados, né, e às vezes a gente se põe aqui a amecer aqui deles, que vem nos ameaçar, né, com arma, com carro descaracterizado, encapuçado, a gente passa essa negligência aqui, esse sufoco, né. Sem ter para onde ir com a família, esta senhora revela que os homens encapuzados costumam aparecer na calada da noite nas ruas da invasão. De noite, a gente tem medo da milícia, porque é uma milícia, porque o órgão público não vai entrar aqui à noite para nos oprimir, para nos tirar daqui, e nem final de semana, porque não funciona assim. Aí a gente fica aqui a amecer deles. De acordo com a Delegacia do Meio Ambiente, vários são os crimes cometidos nessas áreas de mata, como, por exemplo, a destruição de áreas de preservação permanente e também a destruição do solo. A flora e a fauna acabam sendo prejudicadas e plantas nativas da região podem até mesmo desaparecer. Tem vários tipos de crimes ambientais. Nós temos a degradação ao meio ambiente, nós temos o desmatamento em área de APP, a construção em solo não edificável, a poluição em seus diversos níveis. Então, assim, são vários crimes ambientais que realmente vêm prejudicando, né, o meio ambiente nessas áreas. Moradores são reféns das milícias. Porque eles têm que pagar uma mensalidade, e essa mensalidade, quando eles não pagam, as lideranças tomam a terra da pessoa e vendem para outro. O Ministério Público do Estado também acompanha as investigações. Existem ocupações que elas decorrem de um loteamento que inicia a regular e acabam se tornando irregular no decorrer do processo de regularização. E existem aquelas situações em que elas já começam a irregular. As pessoas invadem e ocupam a área verde, a área de APP, enfim. Há quatro anos, a polícia registrou 51 focos de invasão em Manaus. Dois anos depois, foram 32. Já nos três primeiros meses deste ano, cinco novas invasões surgiram na cidade. Uma invasão, ela tem consequências criminais, né, porque a pessoa que invade uma área que não é permitida a construção, ela comete um crime ambiental, um crime urbanístico. E cível no sentido de retirá-la dali, né. Só não são retiradas quando realmente já está consolidada, já tentou de todas as maneiras tirar as pessoas de lá e não conseguiu, e aí você obriga o município ou o Estado a ordenar aquele espaço urbano. Olha, tudo está sendo investigado aí pela Polícia Civil, sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado. A gente sabe que muitas pessoas acabam se aproveitando dessa situação para pegar ali um pedacinho de terra, para acabar vendendo de forma ilegal. Mas muitas famílias também precisam de terras, tanto que conversando com algumas famílias, muitas fizeram inscrição no programa Minha Casa Minha Vida e continuam aguardando. É claro que a gente não pode deixar que as milícias tomem conta dessas regiões. E ainda falando sobre a atuação de milícias, a demarcação de terras para o tráfico de drogas continua aqui na cidade de Manaus. Uma mulher de 37 anos foi presa por lotear e distribuir terra em zona rural de Manaus para a comercialização de drogas. Alzione Santos de Souza, de 37 anos, foi presa no último domingo, na comunidade Paraíso Verde, no ramal da Cachoeirinha do Leão, que fica no quilômetro 37 da rodovia AM-010. Alzione morava há três anos na comunidade Paraíso Verde. Ela estava sendo investigada por distribuir terras naquela área. Segundo a polícia, ela cobrava uma taxa para que os moradores pudessem permanecer no terreno. Caso essa taxa não fosse paga, o morador era expulso do local. Nós temos aí informações suficientes de que ela cometia crimes de agressão. Estamos investigando algumas notícias de ocultação de cadáver naquela localidade e também o tráfico de drogas que era comandado por ela mesma. É bom que se frise que no ano de 2016 e de 2017, Alzione foi presa por cometimento do crime de tráfico de drogas e pelo porte irregular de arma de fogo. Com a mulher, a polícia apreendeu fichas, constando os nomes de pelo menos 50 moradores que não pagaram a taxa. De acordo com a polícia, Alzione não agia sozinha. Existem uma série de coautores, ela tem auxílio de várias pessoas que estão sendo investigadas e nós vamos apresentá-las em breve durante o transcorrer dessa investigação. A polícia pede que mais vítimas da mulher compareçam à delegacia para fazer o boletim de ocorrência. As pessoas daquela localidade, inclusive aquelas que foram expulsas, vivem sobre a sombra do medo. Então o motivo da apresentação da Alzione hoje é justamente esse, que as pessoas confiem no trabalho policial e que compareçam à delegacia para informar todo o terror que foram impostos a ela. A Alzione foi indiciada por constituição de milícia e tráfico de drogas. Ela será encaminhada para o centro de detenção provisória feminino e ficará à disposição da justiça. Agora a gente fala de uma tragédia que aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira. Um homem morreu atropelado por um caminhão coletor de lixo. O acidente foi lá no conjunto Canaranas, que fica na zona norte aqui da capital. Quem tem as informações para a gente é a repórter Patrícia de Paula. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde desta segunda-feira, aqui na rua Penetração 2, no conjunto Canaranas. O rapaz que está aqui ao chão, ele estava com uma bicicleta aqui por essa rua. Quando uma moto, segundo informações, uma moto bateu no rapaz, ele desequilibrou, caiu ao chão e quando passava aquele carro de lixo, de coleta de lixo que está lá no fundo, passou e passou em cima aí da cabeça do rapaz. Nós já temos aqui o nome dele também, é o Francisco de Assis Silva Pereira, de 34 anos. E ele estava passando exatamente nesse horário à tarde. Aqui os populares estão aqui acompanhando toda essa situação que vocês estão vendo agora. e também tem um carro afejado do IML e a perícia, que estão todos aqui para fazer a perícia desse acidente que aconteceu aqui na rua Penetração, no conjunto Canaranas 2, aqui na tarde desta segunda-feira, aí como eu falei, por volta das 5 horas da tarde. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Três homens foram presos e suspeitos de praticar vários assaltos aqui em Manaus. Eles teriam matado um jovem por causa da carteira e do celular dele. O trio é suspeito de matar um jovem de 21 anos na madrugada do último domingo no centro da capital durante um assalto. A vítima que teve o celular e a carteira roubados teria reagido quando foi atingida com um golpe de faca na altura do peito. Rafael Brandão Marques ainda chegou a ser levado ao hospital, mas morreu no local. O trio foi localizado nas proximidades da Praça da Saudade, enquanto consumia entorpecentes. Eles foram encaminhados para a delegacia e lá, amigos da vítima reconheceram os três como sendo autores do latrocínio. Ainda durante os procedimentos na delegacia, a polícia verificou que eles teriam tentado um outro latrocínio minutos antes, também no centro da cidade. Eles tiveram participação em outro roubo em que a vítima se encontra hospitalizada no 28 de agosto, entre a vida e a morte. Então, percebemos que são três indivíduos de alta periculosidade. Eduardo Rebelo Lopes, de 25 anos, o lagarto, Jean Leite dos Santos, de 24, conhecido como o grande, e Vinícius Ferreira da Silva, de 19 anos, o coringa, foram presos em flagrante por latrocínio e latrocínio tentado. A faca usada nas ocorrências não foi encontrada. A polícia vai investigar outros possíveis crimes praticados pelo trio. Na semana passada, a gente mostrou aqui no 6 Horas Notícias que uma moça, uma adolescente, que conversava na frente de casa, ela teve o celular roubado e também foi assassinada por causa de um celular. Agora, a situação volta a se repetir com esse jovem de 21 anos. Aí você vê, né? Você perder a vida por causa de um aparelho celular. A que ponto a gente chega? São três jovens, até apareceu um aí de 25 anos, que aparenta até ter mais idade, porque vive no mundo do crime, consumindo drogas, acaba perdendo a vida mais cedo. São pessoas que entram para o mundo do crime e que acabam morrendo antes do tempo. E aí você imagina, você está com o seu celular, você está até apagando aquele celular, você trabalha para ter o celular furtado. Se levar um celular, tudo bem, você compra outro, mas você perder a vida por causa de um celular, Mariana? É complicado, hein? Verdade, é muito complicado, né? Infelizmente, a gente espera aí que haja maior atuação, inclusive das rondas policiais da polícia nas ruas de Manaus, nos bairros, né? Vamos lá, mais uma vez, a polícia descobre um esquema de policiais envolvidos no mundo do crime. Um capitão da PM foi preso por passar informações a traficantes sobre operações sigilosas. Quem tem os detalhes para a gente na tela dos 6 horas é Valdir Adriano. É isso mesmo, o oficial da Polícia Militar, identificado como Josinaldo Silveira, que era capitão aqui na cavalaria da corporação, foi preso na última quarta-feira durante uma ação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRCO, que pertence à Polícia Civil. De acordo com a equipe de investigação, o oficial era responsável por informar traficantes que atuam aqui na região sobre operações que acontecessem pela cidade. É importante dizer também que o militar era um policial de carreira, ou seja, passou por todos os estágios da corporação, foi soldado, cabo, sargento, subtenente e entrou no oficialato sendo tenente e agora já estava como capitão e perdeu aí a carreira por conta dessa ação delituosa, se confirmada pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil. Vale ressaltar que além dessa investigação que está acontecendo na Polícia Civil, ele também vai ser questionado sobre essa ação junto ao inquérito policial militar e também uma sindicância que foi aberta no nome dele dentro da própria corporação ao qual ele faz parte. O militar segue detido aqui no comando de policiamento especializado que fica no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. O policial que deveria proteger se envolve com os próprios bandidos, né, Juliano? Que absurdo isso. O absurdo não é o primeiro e a gente já tem as informações de que outros policiais também estão sendo investigados. Quem sabe a gente também possa mais lá na frente dar informações sobre isso, né? Vamos saber quem é que está com a gente aí do outro lado da telinha, quem que acordou cedo hoje nessa terça-feira, né, quem vai para o trabalho, quem vai para a escola. Vamos tirar uma foto para a gente te conhecer, saber quem é que está aí com a gente? Vem posicionar comigo aqui. Vamos lá? Tira uma foto com a gente agora, gente. Já, já, Ricardinho? Mais uma. Eu tenho que encolher aqui o bucho e tofar o peito aqui. Ah, não, não precisa disso. É isso, fica, não sai daí que a gente vai voltar já, já. Agora são 6 horas e 16 minutos. Até já, hein? E aí